O Júnior põe uma pergunta assim, sem derrotas nos últimos sete jogos, você se sente ameaçado no caso de todo o jogo? Essa pergunta não me cabe, cabe à diretoria. A gente trabalha todo dia para que o Remo atinja o objetivo da permanência, a gente sabe das dificuldades. Desde que aceitamos o desafio, quero treinar o Remo dentro da Série B. E a gente está lutando e com boas chances ainda de permanecer na Série B. O Matheus Jair, quando pergunta, o primeiro gol do operário foi o terceiro, você tinha um time de cabeça sofrido pelo Remo. A que você atribui essas falhas no sistema defensivo? Hoje foi um gol diferente, apesar de ter sido de cabeça também, foi de bola parada. A gente é uma equipe que toma pouco gol de bola parada, era um jogo controlado. Até aquele momento a gente conseguia trabalhar bem no sistema defensivo, controlamos bem a questão ofensiva do operário. E tínhamos algumas tentativas de saída no contra-ataque para criar algumas chances. Infelizmente saiu o gol naquele momento e a gente buscou o empate. Tomou o segundo, num lance duvidoso de falta em cima do Raimard. Fizemos o nosso primeiro, ainda tentamos buscar o segundo, mas não conseguimos. Não, não acho que a gente sofreu as finalizações do operário, a grande maioria, até o gol, de bola parada, foi de fora da área. Tiveram algumas investidas nos lados do campo, que é normal, mas não criaram nenhuma situação clara de gol no primeiro tempo e nem até a bola parada que saiu o gol do adversário. Foi uma estratégia que adotamos, estava funcionando, funcionou na maior parte do jogo. Infelizmente não conseguimos o que queríamos aqui, que era pontuar, ou sair com um ponto, ou até com a vitória, era isso que a gente veio buscar. Mas infelizmente não conseguimos, é continuar focado no objetivo final, que é a permanência do Remo. Pergunta do Mário Jorge, da Rádio Mato Pouro Tâmara. Pergunta do Mário Jorge, da Rádio Mato Pouro Tâmara. Marisol, a motivação é a permanência do Remo. É a motivação que eu tive quando aceitei o desafio. É um momento de reta final de Série B, que é um momento complicado, um momento decisivo. A gente ainda está fora da zona de rebaixamento. E a tendência é que continuemos no final da rodada. Então, ainda estamos dentro do nosso objetivo, ou seja, acima da zona de rebaixamento. É para isso que eu aceitei o desafio. A motivação está em fazer isso pelo Remo, que é como se fosse um título. A gente tem que lutar até o final para que o Remo fique na primeira divisão. Primeira não, na segunda. Perdão. A gente utiliza os atletas que no momento do jogo acham que vai dar mais. Depende da característica do atleta, hoje a gente usou o Ronald, que era de mais velocidade para o final do jogo, junto com o Raimar no lado esquerdo. Eu abri o meio campo, mas quis deixar o Shoa, que é a função que o Marco joga mais, para que eu pudesse soltar quatro atacantes. Mais o Ronald chegando, foi praticamente cinco atacantes no final da partida, junto com o Raimar, que é um lateral ofensivo e já fez essa função no Atlético Paranaense. Então, é mais da questão do jogo mesmo, das escolhas que você faz. Pela característica do jogo, que o jogo está pedindo, momento também do atleta. O Matheus, por exemplo, vinha muito bem na partida, mas cansou no final da partida. A gente quis dar um gás final, até demos, conseguimos um gol, mas infelizmente não deu tempo para o empate. Não, não acho. Acho que a gente controlou muito bem a equipe do Operário no primeiro tempo. Segundo tempo idem, até o gol de bola parada. Ou seja, a gente conseguia segurar a equipe adversária, que teve uma posse entre os zagueiros. Não conseguia entrar na nossa defesa, a não ser em bolas rebatidas, bolas longas, segunda bola. Tivemos um bom desempenho na questão defensiva, até o gol da bola parada. E aí, a estratégia que foi montada e que funcionou até a metade do segundo tempo, você vai para outro tipo de estratégia e você começa a mexer na equipe para te dar um pouco mais de volume ofensivo, um pouco mais de vigor físico na questão ofensiva. E foi isso que a gente fez. Para finalizar o dia do Machado da RBA TV, o que pensaram em fazer com a classificação apertada e perto da zona? Perto da zona, mas fora dela. Desde que a gente chegou, a gente colocou o Remo fora da zona de rebaixamento, mantivemos e estamos mantendo até faltando três rodadas. E vamos lutar com todas as forças para que o Remo consiga se manter esse ano, porque é importante para o momento do clube, para as dificuldades que o clube passa e que precisa recuperar ainda muita coisa. É o que a gente faz diariamente, tenta, trabalha e ainda estamos fora da zona. E a probabilidade de a gente terminar fora da zona nessa rodada é total, é 100%, porque o Londrina não passa a gente, a nossa briga com o Brusque e o Londrina. A gente não é ultrapassado pelos dois nessa rodada, então falta pouco. E a gente tem que continuar com otimismo, confiança, lutando, trabalhando para que a gente saia vencedor no final e alcance o objetivo.